A Polícia Civil do DF, mais as Polícias Civis de São Paulo e de Goiás, investigam um grupo suspeito de oferecer serviços falsos de cartório. Ariane Bittencourt vai trazer as informações pra gente agora com detalhes. Essa foi uma operação deflagrada pela 30ª Delegacia de Polícia Civil de São Sebastião, justamente mirando a integrantes de uma quadrilha suspeita de emitir falsos documentos funcionando ali ou comandando um falso cartório. É isso. Olha, segundo a polícia, foram cumpridos 12 mandados aqui no DF, também em Goiás e no estado de São Paulo. E esses suspeitos são investigados pelos crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica, crimes contra as relações de consumo e também pela organização criminosa que eles são suspeitos de integrar. Tudo isso começou no ano passado, quando a Polícia Civil acabou deflagrando uma outra operação pra coibir a ação de grileiros lá em São Sebastião. Eles descobriram que essas pessoas, além do parcelamento irregular de terras, tinham aberto um falso cartório, uma empresa com o nome de Cartório Digital, onde eram emitidos e autenticados os documentos de forma fraudulenta. A polícia entendeu que, de fato, essa empresa era falsa e que, a partir dali, eles conseguiam se associar com tabeliões, então, espalhados por outras unidades da Federação, pra que pudessem continuar com essa fraude emitindo documentos. Há exemplo, então, por exemplo, de certificados de óbito. Era possível também, através desses documentos, abrir contas bancárias e fazer empréstimos em nome de terceiros. E a polícia fechou esse cerco nessa quinta-feira. Acabou mirando, durante essa operação deflagrada, justamente nos mentores desses falsos cartórios e também em um tabelião e seus auxiliares que estão lá em São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, e também foram alvos dessa operação. Agora, a expectativa é de que novas fases possam ser deflagradas pra que se cheguem a possíveis outros tabeliões, ou seja, funcionários de cartórios, de fato, servidores que estariam ajudando criminosos nesses falsos cartórios. O delegado responsável por esses trabalhos falou com a gente. Você acompanha agora. Os fatos são gravíssimos. Isso porque a conduta desses criminosos, ela coloca grave risco à fé pública. Podemos citar, por exemplo, que através de documentos que foram autenticados sem que haja a prévia conferência original, indivíduos conseguem abrir contas em nomes terceiros, fazer empréstimos em nomes terceiros, tomar posse em cargos públicos através de diplomas que não são verdadeiros e também a possibilidade de você declarar morta pessoas que estão vivas. Então, o recado que fica é que para a população não confie nesses cartórios que prometem serviço 100% digital, que prometem uma vantagem muito grande, que prometem uma resolução da demanda num tempo muito curto. E em caso de dúvida, o indivíduo pode acessar o site do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que lá consta todas as serventias que estão devidamente autorizadas para realizar os serviços notariais. Quase caí num golpe desse. Fui entrar no link do cartório. Por falta do BR, eu já estava terminando a transação, que ia me gerar um boleto de R$ 400. O dono do cartório falou assim, essa história está errada. Volta para o começo. Coloquei o BR, eu estava num site errado, e a operação que ia gerar R$ 400 foi R$ 40. Então, a gente tem que prestar muita atenção. Olha, estamos muito perto das comunidades. Vocês estão perto da gente todos os dias, e nós estamos perto de vocês.